Abertura O optimism Dating Also Eu por exemplo, Capitão do Mátio, Vinícius de Moráres, Poessen de Comarca Vamos serind Les veves do Brasil Na linha deletra de Senghor, Salabak! Abença o senhor, a maior e a doce de Santa Maria Terra de Caísa e João João Pé Abença o vingirinha Que chorassem as palmas Todas as minhas mágoas de amor Abença o senhor, abença o cartola Abença o manual profissional Abença o liga-la-fonte Abença, abença o liga-la-fonte Abença o irmão Abença o irmão Abença o meu povo Verde e fronteiro Abença o fera Abença os outros grandes amigas do Brasil Brancos, pretos do lado Lindo com a festa Abença o maestro Eu tô no carro do Brasil Parceira, amigos queridos Que tá me assado Tantas pessoas bonitas E ainda tantas que vão por viajar Abença o céu Abença o seu 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 que nos fizeram e nos espertávamos tão lindos, avisam o Egito Nelson, avisam todos que aqui participaram, avisam a Ana Carla, avisam a toda a igreja, a Batista Gatael, avisam a todos vocês, avisam, 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 meu Brasil e todos os cantos, o seu São Sebastião, salabás, avisam, avisam que eu vou partir, eu vou ter que dizer, adeus. Música Música Música